Todos os 30 detentos que estão na cadeia pública de Francisco Beltrão foram submetidos ao exame do coronavírus. Destes, 12 tiveram resultado positivo para a doença. Aqueles que testaram positivo estão tendo acompanhamento, praticamente todos eles já saíram daquela quarentena, naquele prazo, já estão testando que já não passa mais o vírus. Então, enfim, essas situações são normais, infelizmente é uma pandemia que está no estado inteiro, Beltrão também não está diferente, muitas pessoas testando positivo. Automaticamente, com certeza, aquelas pessoas que são presas no dia a dia acabam tendo contato com o vírus e acabam levando para dentro da cadeia pública, mas chegando ali é testado, é feito o devido acompanhamento, repassado a medicação necessária ali para o bom retorno na parte de saúde do preso. O diretor da penitenciária aqui de Francisco Beltrão, que também é responsável pelo DPEM na região, tranquiliza a população carcerária e familiares que não existe risco desses detentos trazerem a doença aqui para a penitenciária estadual de Francisco Beltrão. É que a cadeia pública está funcionando justamente como um centro de triagem. Para não trazer esses presos para a penitenciária ou atender uma situação de risco. Adiante disso, criamos a unidade sentinela, remanejamos, transferimos todos os presos que lá estavam, fizemos a reforma e passou-se a ser a unidade sentinela nossa aqui no Sudoeste. Casos suspeitos ou presos positivados, eles são encaminhados para ali, porque tem uma estrutura médica, nós temos uma enfermeira-chefe, nós temos médicos, esses recém-formados aí, através do projeto Araucária do Governo do Estado, voltado para dar essa atenção o tempo todo a esses presos que ali estão, né? Tem uma ala que está os presos suspeitos e uma ala que está os presos que já não tiveram contato com o Covid. Com estes novos casos, Francisco Beltrão passa a ter 62 pessoas em tratamento. Três estão internadas na enfermaria do Hospital Regional de Francisco Beltrão. Os outros se recuperam em isolamento domiciliar.